Funcionários dos Correios pedem mais segurança nas agências. Em um ano e meio já foram registrados aqui no estado 90 assaltos. Algumas unidades foram roubadas 4 ou até 5 vezes. As agências do interior são os alvos principais. Os bandidos agem quando o movimento de pessoas nos Correios é menor. Muitos usam armas de brinquedo para cometer os crimes. Para fugir da polícia escalam até telhados. Receber a voz de prisão do policial, ele não atendeu e esboçou uma reação. E nesse momento nosso policial efetou o disparo. O objetivo principal dos criminosos é roubar o dinheiro que fica armazenado nos cofres das agências. Em alguns casos eles roubam até os pertences das vítimas. Só em 2017 foram 67 assaltos, segundo o Sindicato dos Trabalhadores dos Correios. Os ladrões se passam como clientes, perguntam sobre preços de postagens. Eles agem sempre em dupla ou em grupo. Analisam bem todo o local, até que em um determinado momento os criminosos anunciam o assalto. Essa é uma estratégia que se tornou comum nos últimos meses. No mínimo duas pessoas a bordo e quase sempre tem alguém lá fora aguardando. Então isso quase sempre é um formato de quadrilha. Neste ano já foram registrados 23 casos. De acordo com o presidente da categoria, as agências do interior do estado são as que mais sofrem com a violência. Nós temos alguns casos corriqueiros aqui na Grande Vitória, mas o interior é de fato o setor que mais sofre aqui no Espírito Santo. Principalmente nesse ano de 2018. Você tem um grande número, uma grande concentração de ocorrência no interior, bem mais do que na região metropolitária. Os trabalhadores estão com medo de tantos assaltos, temem pela própria vida. Os profissionais querem mais segurança, buscam ajuda para implantar medidas dentro dos locais de trabalho. O ano de 2018 começou bem difícil para os nossos trabalhadores. Os índices conseguiram ficar ainda piores que em 2017. Mas graças à própria pressão dos trabalhadores, graças também à eficiência da Polícia Federal, dos outros setores, aí nós tivemos uma queda, uma quantidade, nós tivemos algumas quadrilhas sendo presas. E com isso você começa a ter agora um apontamento de queda na questão de assalto das agências. A prestação que o sindicato faz, que é de implementação de segurança em todas as agências, isso resolveria e ajudaria muito a questão de segurança, tanto os trabalhadores quanto os clientes. Bom, os Correios informaram que tem investido em ações preventivas e aquisição de equipamentos de segurança para as agências em todo o país.